E o... a mudança do Zorra, quando teve aquela mudança radical, né? Detestei. Então, porque nem o público antigo gostou, e o público que eles esperavam pegar também não gostou, então eles ficaram no meio do caminho, né? Porque a gente não pode falar na televisão o que a Porta dos Fundos faz, que é genial, né? Porque é... né, tipo, é disruptivo, é, sabe? É uma loucura e é muito bom. A gente não podia fazer isso na televisão aberta. Então, assim, você tava engessado e... E ao mesmo tempo você não atendia o público que tava habituado a consumir o que a gente fazia antes. Então, e era... E a gente não tinha tanto espaço pra improviso, então, assim, foi muito angustiante. Pra mim foi muito angustiante. E caiu, né, a audiência? Não caiu quando teve essa mudança? Eu não sei te falar números, eu não vou falar pra ter essa precisão, mas eu... Não sei, mas prazer eu não tinha. Eu posso falar isso com certeza, cara. E o cenário atual de comédia na televisão que é quase inexistente, né? O que você acha? Ah, cara, uma tristeza. Eu não consigo nem descrever o que que acontece, assim. Porque a gente já teve grandes fenômenos... Não, tinha segunda um, sei lá, Vivo Gordo, Chico Anísio e ainda um de sábado, né? Ah, era isso, né? Três programas do Maurício por semana. Aí depois teve o Casseta. É, aí veio o Casseta e... Sempre tinha coisa, né? É, e sempre tinha um humor mais rasgado do Casseta. É. Aí tinha a Grande Família, que era uma coisa um pouco mais light. E tinha o Domingo do Sai de Baixo, né? Acho que aconteceu isso no mesmo momento, né? Tudo bem, o Sai de Baixo durou... Parece que durou uma eternidade, mas só durou cinco anos, né? Só? A minha sensação é que durou muito mais do que isso também. Não, não. Eu lembro porque eu acho que, assim, no quinto ano estava entrando o... Perdão, o... Ai, cara, agora eu esqueci o nome. Nossa, é um nome que eu não deveria esquecer, mas esqueci. Pra compor o time lá. Eu acho que seis anos, talvez. Eu acho que não foi nada muito mais do que isso. E... Eu não sei se... Eu já me questionei se é um movimento similar ao que foi com os programas infantis, sabe? De não ter anunciante que queira correlacionar a marca a um lugar de sátira e tudo mais. Não sei se é isso. É... Medo. Não sei o quanto politicamente correto, de alguma maneira, vai ali te... Podando. Podando pra você não... Ah, isso não pode mais. Isso não pode mais. Mas eu acho que tem artifício de a gente conseguir fazer comédia sem, sabe? Também acho. Acho que dá pra fazer. Eu não entendo por que que... Que as coisas foram pra esse caminho. É triste. Aí eu... Então, eu fico muito chateado que a gente não tenha mais comédia na televisão. Mas também acho que, assim, nesse momento onde... A gente se encaminha pra um... Uma TV ao vivo. Né? Porque eu acho que você vê que os programas de auditório... O que tá hoje em dia... É, são os programas de auditório e reality. E esporte. E esporte. É. É. Então, assim, parece que é isso que a TV vem se desenhando. Todo o restante de séries e tudo mais estão nos streamings. Até da TV aberta que é lá. Verdade. Então, assim, eu não sei se é isso. Mas eu acho que também falta mais comédia. Falta. No todo, sabe? É porque eu acho que é assim. Eu acho que tem um engajamento diferente. Mas no cinema é engraçado. A comédia domina o cinema nacional, né? Não é estranho? Não é estranho. Ou não mais? Eu acho que ainda, né? Eu acho que sim. O filme da Tatá com a Ingrid, que voltou a fazer uma grande bilheteria, graças a Deus. Os Paroteiros. Teve em primeiro lugar durante muito tempo, no Netflix, que ele acabou de sair. Foi, não vi. É. Então, eu acho que, assim, é um sinal de que a comédia tem a sua força. Eu acho que é como que a gente vai fazer o uso dela, né? Verdade. Outra coisa também que eu acho que pode ter enfraquecido na TV aberta é o lance dos memes, né? De o humor é tão rápido hoje em dia que acontece uma coisa, você é inundado de memes e antes você esperar o sketch do caceta, ou os trapalhinhos brincarem com aquilo, ou o zorra brincar com uma coisa que tá acontecendo e falar o que os caras vão falar. Hoje em dia você já é invadido com um monte de memes, gente tirando barato e já morreu mesmo aquilo lá, né? É, a coisa da sketch em si eu acho que cada vez tá mais difícil, né? É, agora é você ter uma figura interessante, né? Que é o que a gente, assim, o Tô de Graça, pra mim, é um programa que eu assistiria, sabe? Entendi. Eu acho que a gente conseguiu um resultado ali e falo isso com tranquilidade, nem por um orgulho, na verdade, a gente conseguir fazer uma brincadeira de família ali, que eu acho que a gente consegue, e a gente transita em regiões delicadas. Tá sempre no limite lá. É, mas eu acho que a gente consegue, a gente foi evoluindo também, tem coisas que a gente já não faz, que fez na primeira temporada, isso é algo que a gente tem que tá aberto também no humor, de evoluir, de entender que a gente vai errar. As pessoas que perderam a graça e que coisas que são engraçadas agora. Mas, eu acho que realmente é um programa que conseguiu ali um meio do caminho, sabe? Que você tem personagens interessantes, eu acho que você tem uma história, que é autêntico, sabe? Assim, é uma coisa que a gente não tá habituado a ver, a história de uma comunidade. O que que acontece? Como é que é? Ih, abaixou pro tiro. Ih, agora tem um lixão na frente. Ih, agora conseguiram uma piscina, que é um parque aquático dentro da comunidade. Como é que reagem esses moradores desse local? E é isso do Instagram, né? Voltando um pouco o que a gente tava falando. Eu vejo ali um mundo real daquela figura, do Villela. Ah, acho que eu quero ver. Pô, e o Villela falou assim, olha como é que a mesa dele é diferente. Ninguém tem uma mesa como a sua. Ninguém tem, é sua. E se eu achar uma... Falei, ele botou na geladeira também, cara, que maneiro. Eu quero saber mais dele. Quero acompanhar ele. E é isso, porque às vezes parece que a gente também vai pegando umas formulazinhas e vai reproduzindo. Aí já perde a autenticidade, a gente não vai conseguir fazer com a mesma velocidade do meme da internet. Tá uma bobagem de tentar recriar aquilo. Eu acho que foi o que aconteceu com o Zorra. Eles tentaram reproduzir os memes que já não vinham com a velocidade que tinha que vir. E aí foi perdendo a autenticidade também do que era, sabe? Que era o DNA, né? Do Zorra. E acho que são todos profissionais de muita qualidade. Eu não tô nem questionando o gabarito de todos envolvidos nesse... Tantos atores, todo mundo era roteirista e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Eles tinham uma fórmula desgastada que eles tinham que fazer de alguma maneira ganhar uma cara de... E não é, né? Então eu acho que é... É difícil mesmo a gente conseguir encontrar esse meio do caminho. Mas eu ainda fico nisso, sabe? Tipo, na minha geração veio o Paulo Gustavo com a mesma peça. Que pra mim é... O Paulo é uma coisa. Eu acho que o Paulo merecia ganhar muito mais prêmios em vida. É... E talvez não tenha ganho por fazer comédia, por ser um homem fazendo uma mulher, um homem gay. Então assim... Mas enfim... É... É uma pena que a gente ainda tenha que falar disso. Mas... Eu acho que o Paulo com essa comédia, o Indivisor de Águas... A Mônica Martelli com Os Homens São de Marte, que é um fenômeno até hoje. Porque é isso. Pegaram histórias próprias e levaram pro teatro. Nesse mesmo momento a gente fez o Suburbanos, que falava um pouco, brincava em cima. Das realidades da periferia. Que também não tinha nada acontecendo. Sabe assim, não é... E eu não tô falando isso com uma... Com um ego inflado. No sentido de simplesmente... Tipo, se você pega uma fração aqui. De algo que acontece na sociedade. Que ainda não foi falado. As pessoas estão interessadas em ver isso. E aí é isso, né? Tipo... Fiz de rinite. Vai rolar. Porque tem uma galera que quer... Ah, é verdade. Aí eu vou me interessar. Porque é tão original e tão verdadeiro. Na minha cabeça é um pouco isso. Manda... ... ... Legenda por Sônia Ruberti